Galera, o Kiko Não, o Kiko não Você Conta aí o que que houve Você foi mostrar pra ele onde tava o bichinho caído no chão Não é pra você ter mostrado nada A pelúciazinha caiu no chão Ih Ah, você estragou, eu ia filmar Ah, você filmou Mas eu queria contar ainda e mostrar ele Ah, você queria que eu perdesse o meu bichinho Eu queria que você mostrasse ele Isso aí a gente ganhou de fã De Salvador, eu acho Mas isso fede, hein Isso fede Ah, o bichinho fede O Apolão deixou eu filmar o bagulho Ele tava Tinha se apossado Do bagulho Tá todo molhado de barra Olha o que que eu botei aqui Ah, tá Galera, eu botei o monitor lá pro escritório Vocês viram que eu comprei o monitor E agora essa televisão Agora eu vou comprar uma sapateira Gente, porque isso aqui tudo é sapato Que eu não sei onde pôr ainda Aí eu vou comprar uma sapateira E já vi, eu vou colocá-la ali Uma sapateira branquinha alta Aí eu vou tirar aquelas bolsas dali E vou organizar E pronto Vai ficar livre aquilo ali Sem bolsas ali Essa televisãozinha pro hóspede Vou puxar uma Um fio aqui de TV Botar pra cá Bom, olha só Deixa eu te falar uma coisinha A gente não vai conseguir se livrar nunca desses fios ridículos aqui, não? O que que eu faço com esses fios aqui? Como é que vai tirar daí? Passar tudo aqui pra dentro então Tem que ver aí se minha mãe vai resolver com o roteador Tem que organizar isso aqui Gente, olha que camufada legal que eu ganhei na tarde de autógrafos de Caxias E olha a minha Que linda Luan Tem o nome da pessoa que deu? Ana Luísa Para, pô É prima do cordeiro Deixa eu ver A mãe dela é A mãe dela é prima do cordeiro Cordeiro meu amigo Ana Luísa, muito obrigado Obrigado Vou até tirar daqui Pera aí, Ana Luísa Pera aí, Ana Luísa Tipo, ela tá vendo e esperando Ela tá vendo Eu tenho certeza Essa daqui Eu não vou deixar o ninho Ai, que bonitinho Olha É tipo bolsinha Solta Pra lavar, que legal Ah, tá Não precisa lavar toda a água Ah, que lindo Ah, se a gente podia botar na nossa cama Do nosso quarto Não Não, 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 não Gente Sabe por que eu tô falando que não? Olha a quantidade de almofadas Que já tem na nossa cama Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Só que essa aqui tá aqui Porque o Kiko pegou E a gente guardou aqui Já tem oito almofadas Ih, o bagulho O vídeo acabou aqui Há muito tempo Ah é, faltava um minuto Vou levar lá pra cima Gente, já tô arrumando minhas coisas Pra levar tudo lá pra cima Não, não é que você não, não Você vai guardar as tuas roupas Não, agora não Agora não Guarda tua roupa Não, deixa eu postar Não, agora não Guarda sua roupa Caramba Anda logo Essa roupa aqui, gente Tá uma semana no quarto de hóspede O que é que sai? O que é que sai pendura Isso aqui vai fazer o que? Vai botar a loja Lixo O que você vai fazer? Vamos lá Quem quer uma câmera, gente? Ah, eu gosto de ver Essa câmera aqui Não é velha, Rafael Não vou utilizar Nunca vou usar Mas a imagem dela Deve ser, ó Profíssima Finalmente As minhas peças chegaram As peças que estavam faltando, velho Tô mó feliz, cara Finalmente tô conseguindo Completar a montagem Do meu computador novo Aí o Celinho e o Fernando Tão aqui ajudando A gente tá lá Tá mó zona aqui Se liga Ó Mó zona, lindo Claca mãe Chegou Espirar a cochoada Caramba Maneiro, né? Tá todo mundo Ó, chegou hoje O Celinho prestou o poder dele Prestou o poder Bom, não adianta nada Eu ficar falando Coisas de peças pra vocês Que isso é assunto muito chato A gente vai passar aqui agora Umas quatro, cinco horas Montando tudo Instalando tudo Então quando tudo estiver pronto Eu mostro pra vocês Finalmente vou poder fazer Games no canal Tô bem feliz Cara, tô muito feliz Depois de um ano Eu tô conseguindo Completar o meu computador Aqui o antigo Tirar algumas peças dele Que eu vou aproveitar Pra botar no novo Pra não acabar tudo Eu mostro pra vocês Vocês não vão querer Ver vídeo De a gente montando coisa Quando tiver tudo arrumadinho Mais pra vocês Tá indo Tá indo Aos poucos ela vai indo Aos poucos vamos montando Aos poucos Aos poucos ela vai indo 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 Oi, tá aqui. Toma. Tem que tirar o agulhinho. Tira o agulhinho. Joga aqui. E aí? Aplausos Chega Chega, tá cansado Uh Vai beber água, vem Vai beber água, vai Cansou? Você vai pegar o pedibão, você vai pegar O controle, é verdade Gente, montamos e agora é a hora da verdade Pode? Não Pera, deixa eu aperto Calma aí Olha a boca espinheta Vamos lá Ah, sério? Não, ligou Não ligou Vai queimar Não ligou O que que tem aí, mano? Já montamos tudo e não ligou Não ligou Não ligou Fernando, já foi no baile da terceiridade? Brasil? Para de xingar, estou filmando Ele Você não xinga Falou como se xingasse Não é, por isso que eu optei Xinga sim Xinga? Falar merda Que mentira Ah, merda pode Que mentira Pô, cara Vou te dar o vídeo para editar, hein Xinga sim Pô, acho que eu acabei de falar É, já acabei Selve, galera Bom dia Bom dia Vocês estão vendo o vídeo Eu estou falando bom dia Como se Enfim Nada feito ontem Montamos Ligamos O PC Mas alguma coisa deu errado Nas configurações E a gente não conseguiu iniciar o PC É, cara É assim mesmo Acontece O Fernando vai vir aqui hoje Tentar ligar Montamos Bonitinho Instalando tudo Ligamos no monitor antigo Porque o meu monitor Novo Não tem Entrada VGA Que é essa entrada Enfim O meu monitor novo Ele só tem a entrada HDMI E a minha placa de vídeo Que eu estou usando No computador Nesse computador novo Só tem a entrada VGA E a minha placa de vídeo nova Que eu comprei Para usar o novo Que ela é HDMI Aí é compatível Com o meu outro monitor Estou falando O avião fica me atrapalhando O tempo está lindo, né Daí eu já comprei Minha outra placa de vídeo Ela vai chegar daqui A sete dias Aí quando minha outra placa de vídeo Chegar sim Que eu vou poder usar Com o meu monitor novo Daí a gente ligou Algumas coisas aqui Ligamos tudo Ligamos tudo certinho Botamos tudo Salim e Fernando montaram Está todas as peças Lá dentro já Mas o troço Mas o troço não ligou Acho que vai ter que formatar O Windows O Fernando vai mexer E ver se ele consegue Ligar hoje Vou instalar outro Windows Vou instalar o Windows 10 Aí vou limpar o escritório todo Arrumar tudo lá Tudinho Vou colar essa placa Aqui no meu cenário A placa do meu casamento Luan e Paola Enfim, casados Vai ficar maneiro, né Uma plaquete Vai ficar maneiro Ali no cenário Enfim, gente Vou editar Ih, chegou a telha Vou pegar a telha lá Que trouxeram Essa telha nova Chegou a telha nova Que que aconteceu Eu nem contei pra vocês Vocês lembram Aquele episódio Que teve do VDC Que teve uma chuva Do caramba Voou telha Pra tudo que é até lado Que a gente até Amarrou essa telha aqui Que tava voando Amarramos isso aqui Demos um jeito provisório Até o pedreiro Vim ajeitar Então Se você não viu Esse episódio Procura aí no canal Que tem O telhado caiu O negócio assim No nome do episódio Aí o telhado Da minha vizinha Lá da esquina Voou E caiu Quebrou a minha telha Desculpa vocês É que tá cedo ainda E quebrou a minha telha Tá vendo Fez esse rombão Na minha telha Então ela Se propôs a apagar A telha nova Aí ela trouxe aqui Agora a telha nova Pra botar E não ficar mais Este buraco Aqui ó Entenderam? Aí finalmente A telha nova chegou Agora eu vou Enquanto o Fernando Não chega aí Vou adiantar vídeo Vou editar vídeo Tem vídeo pra editar Lá do canal Da Manu Certo? Então vou editar Pessoal Nossa Tô cansado Cara Fui da metade Da ontem Pegar o mouse Aqui pra editar Lá embaixo Fala galera Pô cara O lance do computador Não deu certo mesmo O processador Que eu comprei Não é compatível Com a minha placa mãe Daí eu vou Vou ter que Mandar pra trocar Vou trocar O meu processador Vou ver se eu toco Por memória Porque esse processador Que eu tenho aqui Ele até que não é ruim não Entendeu? Aí eu botei O processador antigo Aí eu botei O processador antigo Enquanto Enquanto o meu novo Não chega Enquanto as minhas Coisas novas Não chegam Eu comprei Placa de vídeo Também Tudo mais Nossa Que sono Ah vamos Editar vídeo Pra vocês agora Pelo menos eu to com Nossa Cansado Ó Esqueci de ligar E o processador E o processador Deu esse lance O processador novo Que eu comprei Não é compatível Com a placa mãe O Salim Que comprou pra mim Ele comprou por engano Que isso gente Ocorreu um problema Em seu PC Precisa ser arriscado Tá E aí O que que eu faço Ixi Aí Tá vendo O que que eu faço agora Não sei mano Tô falando com vocês Com sono do caramba O que que é Esse Jesus Tá acontecendo Ué Caramba O que que eu faço agora O que que aconteceu Com você PC Resete aqui Resetei Eu sei que Resumindo a história Foi isso Veio Fernando aqui ontem Ontem Fernando ficou mexendo O dia inteiro Tentando Configurar A placa mãe Com o processador Mas a gente viu Realmente no site Da marca Que não é compatível O Salim se enganou O Salim que comprou Pra mim Daí eu vou ver Seu mais de volta A peça Pra trocar Ou trocar Por outro processador Ou trocar O processador Por memória Porque esse processador Que eu tô usando aqui Aí Tipo assim Não era compatível A gente botou O processador antigo Do meu computador antigo Aqui no novo Pra 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 eu trabalhar Pra funcionar Enquanto Enquanto as outras peças Não chegam Entendeu Mas ele tá quase todo pronto Entendeu Só falta chegar a placa de vídeo Que eu já comprei Um cooler novo Que eu já comprei Pra quem não sabe Cooler é Tipo aquele ventiladorzinho Que fica em cima do processador Pra Não esquentar muito Liga meu filho O que que tá vendo agora Caramba E aí Bagulho louco Ah Preparando o windows Ah Moleque Agora entrou Ó Luantelo Ah garoto Deixa eu botar minha senha aqui Enorme Botar minha senha enorme Aqui Tomei da minha senha Bem-vindo Yeah Então pessoal Eu tô Eu tô nesse dilema aí Entendeu Tô usando o meu processador antigo Com a placa mais nova A placa mais que eu comprei É essa daqui Gigabyte 990X Game SLE Ó Placa mais boa A placa de vídeo que eu comprei É muito boa também Vou poder fazer Bastante vídeos de games Pra vocês Que agora meu computador vai suportar Rodar uns games legais Então preparem aí Que no canal vai ter muita coisa boa Vídeos de games Agora no PC Entendeu Já deixem sugestões aí Dos games que vocês querem que eu traga Pois agora eu vou ter um computador bom Mas Como eu comprei a placa de vídeo Ontem É de 7 a 9 dias pra chegar Então só posso começar a gravar os games aí Quando a placa de vídeo chegar Entendeu Então é isso pessoal Esse foi o resuminho aí Agora eu já vou editar esse vídeo Que você tá vendo aqui No PC Novo Não é um PC novo ainda né Porque O monitor Eu tô usando aquele antigo Não tô usando o meu ultra wide ainda Porque Essa placa de vídeo que eu tô Só tem Saída VGA E aquele meu monitor novo Só tem saída HDMI Então a saída é diferente Tô usando Tô usando esse aqui por enquanto Aí quando a minha placa de vídeo nova chegar Eu vou poder usar ela Com o meu monitor novo Porque eles são compatíveis E tal Informática tem essas coisas né Uma coisa não é compatível com a outra E você não pode usar E não sei o que Enfim Mas espero que tenham gostado aí desse resumo Tamo junto Um beijo E até o próximo vídeo Se você não assistiu o último vídeo do canal Tá aqui ó Foi um vídeo que tem várias cenas Lá da nossa tarde autógrafo No caixão shopping E é isso pessoal Tamo junto Um beijo a todos Se inscreva no canal Se você não conhecia o canal Se inscreve aqui No botãozinho vermelho Aqui ó Tem um botão vermelho aqui embaixo Você aperta e o YouTube Manda os vídeos novos pra vocês Assim que eles são lançados Até parece O YouTube manda Mas se inscreve aí Quem sabe o YouTube te manda Entendeu? Um beijo Tchau 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 tchau